Será que tá gravando isso aí? Olha, vamos acabar logo com isso. Olá, pessoal. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês três técnicas para atuação em cinema e TV. São três exercícios que eu realizei no curso de Interpretação e Carreira, que é um curso oferecido pela Academia Internacional de Cinema. No curso, a gente teve, então, técnicas de interpretação, preparação de monólogos e self-tapes, além de uma breve orientação sobre o mercado audiovisual e a carreira de intérprete, de ator e atriz. Então, houve exercícios práticos, individuais, em dupla e com devolutiva das pessoas docentes em cada unidade temática. Os docentes do curso foram a Vanessa Pietro, o Igor Puchinova, a Michele Bueschi e o Antônio Van Phil. Eles são muito queridos, muito queridas. E eu vou colocar aqui um oi dos vídeos de devolutivas que eles gravaram para mim. Acho que eles não vão ficar bravos. Oi, Yuri! Oi, Yuri! Oi, Yuri! Tudo bem? Oi, Yuri! Nesse vídeo, eu vou apresentar, então, os três exercícios individuais. O curso que eu fiz foi online e quem quiser fazer esse curso, então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Bem, vamos aos exercícios, então. Olá, eu sou Yuri Andrés Reblin, sou gaúcho de Porto Alegre e eu atuo como docente em uma instituição de ensino superior já faz um bom tempo. A arte e o audiovisual sempre me fascinaram. Já atuei em peças de teatro de forma amadora e também já trabalhei na produção e na direção. Aprendi e tenho aprendido muito por meio da experimentação e da mimetização. Eu cursei a cadeira de direção teatral na graduação em artes cênicas na Ludwig Maximilians Universität, em Munique. Sou fluente em alemão, em inglês e também em cultura pop, que é meu objeto de estudo. Nos últimos anos, eu tenho me ocupado com a produção audiovisual, produzindo, roteirizando, dirigindo e também atuando na produção de arte e na performance em frente às câmeras em materiais para educação à distância. Bem, este sou eu e esta é parte de minha história. Então, o primeiro vídeo que vocês acabaram de assistir é um vídeo de autoapresentação. Nessa autoapresentação, a gente seleciona informações relevantes sobre quem nós somos e como nós nos identificamos. Claro que são informações também pensadas numa apresentação em termos de portfólio. É muito comum nas audições, nos testes para seleção de participação em séries, filmes, você, além de entregar uma self-tape que o pessoal pede na hora, você entregar também uma autoapresentação sua. Bem, como eu atuo como docente, então, uma das observações apontadas pelo professor Antônio Van Fiel é o tom professoral da minha fala, né? Que vocês puderam verificar nesse vídeo de autoapresentação. Assim, ó, é... Eu não sou o Yuri. Eu... Eu não fico falando Shazam todo dia esperando que um raio bata na minha cabeça e me transforme num super-herói, sabe? Eu não tenho esse grau de imaturidade. E aí, assim, ó... Também não fico fazendo barba todo dia, se limpando todo dia, se lavando todo dia. Sendo comunicativo, prestativo, essas coisas todas dão muito trabalho. E eu quero é só ficar na minha, não quero envolvimento com as pessoas, eu não quero gastar tempo e energia com isso. Então, eu não sou o Yuri. Bem, o segundo vídeo é um vídeo de vulnerabilidade. Nele, a gente busca encarnar nosso antônimo em termos de caracterização física, em termos de caracterização psíquica, né? Buscando nossas vulnerabilidades também em um processo de autoconhecimento. Bem, por que que isso é importante? Porque para aquelas pessoas que vão atuar profissionalmente, é muito importante elas se conhecerem para poderem justamente acionar diferentes facetas de si diante daquilo que o personagem exige. O terceiro e último exercício que eu vou mostrar para vocês aqui é a segunda versão do meu monólogo, depois das observações realizadas pela professora Michele. É um monólogo ligeiramente adaptado do monólogo de Bill para Beatrix, no final de Kill Bill 2. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você entender. Você sabe que eu gosto muito de histórias em quadrinhos, especialmente as histórias sobre super-heróis. E você sabe que em toda história de super-herói, sempre existe um elemento básico, que é o super-herói e seu alter ego. O Batman é Bruce Wayne, o Homem-Aranha é Peter Parker. E quando esse personagem acorda de manhã, ele sempre é Peter Parker. Ele tem que vestir uma fantasia para se tornar o Homem-Aranha, não é? Só que com o super-homem, isso não é assim. O super-homem não se tornou super-homem. O super-homem nasceu super-homem. E quando ele acorda de manhã, ele é o super-homem. Seu alter-ego, Clark Kent, é a fantasia. É a fantasia que o super-homem usa para se misturar conosco. O que eu quero te dizer é... Você usava a fantasia de Arlene Plinkton. Mas você nasceu Beatrix Kido. E todas as manhãs, quando você acordava, você ainda era Beatrix Kido. O que eu quero te dizer é... Você é uma assassina. Você sempre foi uma assassina. Você sempre será uma assassina. Então, todas essas coisas que você fez de mudar-se para Eu Passo, trabalhar numa loja de discos usados, ir ao cinema com o Tommy, recortar cupons... Essa não é você. Essa é você tentando se disfarçar de abelha operária. De você se misturar na colmeia. Mas você não é uma abelha operária. Você é uma assassina. E não importa quanta cerveja você bebeu, quanto churrasco você comeu, quão gorda sua bunda ficou, nada no mundo muda isso. Você é uma assassina. Sempre foi e sempre continuará sendo. Não importa o que você faça. Um ponto-chave na criação de self-tapes, monólogos, que são os portfólios mais usados em seleções de elenco, é que é muito importante gravar com um fundo monocromático, preferencialmente neutro, com uma vestimenta sólida, sóbria, melhor dizendo, com cor sólida. E em plano médio. Porque o que o pessoal irá analisar é justamente suas expressões faciais, sua entonação. Houve ainda outros exercícios, como a atuação pelo olhar, por exemplo, em que se cria uma cena e se atua só com a expressão do olhar. Mas isso eu deixo eventualmente para uma próxima vez. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica aí a sugestão para visitar o site da Academia Internacional de Cinema, que tem cursos também para outras áreas do audiovisual, fotografia, arte, direção, né? E a gente se vê aí num próximo vídeo, tá certo? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL